Jogar de tudo e gastar pouco é só na Pega Filho Games, links na descrição, aqui a febre do rato até chora Aí galera, cheguei no amigo aqui, aqui era da sua coleção mesmo, pessoal E você desistiu da coleção ou não? Desistir, desistir porque não tá ligado né mano, paga a conta Levantar a moeda né Levantar a moeda, comprar uns móveis, comprar uns bagulho que tá faltando aqui em casa Fala rapaziada, dropzeira na área e bora tacar fogo em tudo Pessoal, videozinho de hoje, caçadinha top, super Famicom, super Nintendo Várias fitas originais, mais de 30 se eu não me engano, mais umas 16 fitas paralelas Mano, doideira, caçadinha top mano, então ó, já deixa o likezão E bora que bora que eu vou na casa de um inscrito tá, que tá vendendo sua coleção de Super Nintendo Porque quer se desfazer e o dropzeira vai tacar fogo, ele entrou em contato comigo Se por acaso você tem alguma coisa pra me vender também, lote de games, coleção Tá desfazendo porque vai investir em outra parada, cartuchos, sei lá Me chama aqui também, tá, vou deixar o zap aqui, dá um salve o dropzão que o dropzão tacar fogo Bora que bora então galera, é o seguinte, partiu pro vídeo, ave maria Deixa eu ver aqui Aí galera, cheguei no amigo aqui, ele já falou que você é inscrito no canal já né, tem um tempo né Já segue o canal tem um tempo galera, pegar aqui com ele um lotezinho São quantos cartuchos originais, você lembra? 31, 32 cartuchos Contando já com a japa ou não? Contando com a japoneira Tá, então são 31 originais contando com a japa, paralela são 16 né Isso, paralela 16 Mais 16 fitinha piratinha aqui galera, de ré Aqui era de sua coleção mesmo pessoal Isso, isso Aí tem um Famicom né Isso Além do Famicom tem um Baby aqui ó Super Nintendo Baby Que esse daqui é o modelo AV né Isso, esse é a V E você desistiu da coleção ou não? Desisti velho, desisti porque tá ligado né mano, paga a conta Levantar a moeda né Levantar a moeda, agora comprar uns móveis, comprar uns bagulho que tá faltando aqui em casa Só não ia faltar isso mano, senão nem desfazia Senão nem desfazia né Mas você coleciona há muito tempo já? Tipo assim, essas fitas que tá com você Não, não, não Tem anos que tá com você ou não? Anos, anos não Já tem um tempo, mas não Não chega a ser anos né Sete meses por aí Uns sete meses só Ah, entendeu Então, eu tô sempre comprando mano Aí você viu lá o videozão lá E você falou, vou dar um salve no DropZ Exatamente Então, eu tô sempre comprando mano Porque fita é o seguinte Você vê que você acompanha o canal lá Você vê que eu tô sempre pegando né E aqui são 30 e poucas galera Ele deixou no esquema aqui pra testar Mas não vou nem testar não Olha, e se você quiser também Não sei se você quiser abrir Tem a chavinha ali tá A chavinha tá tudo ali Se você quiser abrir uma por uma Ah, pra abrir assim Ah não, vai dar mal trampo pô Aqui você me garante que o original já era Você tem chave aí Você abriu tudo já né Se você quiser abrir tudo Pode ficar à vontade Não, fechou Aí aqui galera Só pra explicar pra vocês Vou pegar aqui o lotezinho de cartucho Aí tem ali o Famicom O Nintendinho E essa guitarra aqui Chegando em casa Teste lá e mostro pra rapaziada Tamo junto hein mano Pessoal, cheguei em casa E olha só o lotezinho aí Top dos top Vou mostrar pra vocês aqui agora No detalhe tá Acabei comprando mais esse Playstation 2 galera Olha o estado desse Playstation 2 ó Olha esse controle mano Zerado rapaziada Controle zerado, zerado, zerado Top demais mano Consolezão também, bonitão Aqui os cabos Playstation 2 ó Bem conservado esse daqui Ele tá original rapaziada Nunca foi aberto ó Com lacre de fábrica Lacrado E veio com mais 4 jogos aqui originais Call of Duty Finest Roars Hora final é isso? Finest Roar Medal of Honor Rise and Sun Original também tá galera 4 jogos originais Que ele só lê original Ele é americano Bloqueado Lacrado Nunca aberto ESPN Basketball De basquetezinho aqui Gran Turismo 3 Aspec galera Ó Coisa linda o Playstation 2 hein Fora que esse controle aqui ó Tá sacanagem de novo Aí veio aqui galera Super Nintendo Famicom né Super Nintendo Famicom é foda né Super Famicom aqui da Nintendo Super Nintendo Baby tá Com dois controles piratinha Famicom veio com dois originais E olha esse controle Esse controle aqui é saco Quem foi o febre da ratazana O filhote de rato Que adaptou um Um antena mano Simplesmente o cara pegou Um antena de televisão Daquela que você colocava o bombril Tá bom Mexe mais pro lado Ficou ruim Tá bom O cara pegou a antena E colocou no controle Adaptou aqui ó Esse controle aqui era de Playstation né Aparentemente E aí foi adaptado uma antena Um fio de antena mano Loucura Loucura Será que dá pra jogar sem fio? Não Calma aí Vamos analisar Mario Paint Na caixa Caixa toda desbotada né Olha só Essa caixa aqui está Tenebrosa mano Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Com a mão só Ó Tá preula Caiu mas caiu macio Aí aqui tem o mousepad Mais o mouse aqui Todo cheio de febre do rato também O mousepad também Tá só a febre da ratazana E o jogo tá bem conservado até Mario Paint Só com um pouco de febre do rato atrás Mas Na medida do possível aí Bem conservado E Além de tudo isso aqui Que eu mostrei pra vocês Peguei também a guitarra Só que a guitarra eu já levei pra casa mano Já testei Tá funcionando a guitarra Do Guitar Hero Live Muito bom Top demais E aqui mais 16 jogos 17 jogos Pirata São 17 jogos Tá galera Piratinhas Vou mostrar pra vocês Mais 8 jogos aqui Originais Modelo Nossa senhora Nossa senhora Tá aqui fogo Modelo japonês Do Super Famicom Tá 8 jogos aqui E mais 23 jogos Americano Originais Galera Nata da nata Ó isso Tem coisa Tem coisa boa aqui Que eu vou falar pra vocês Mano Sacanagem Olha isso Olha isso Mano Vou mostrar tudo no detalhe Vou testar Todos os cartuchos E no teste Eu vou mostrando Uma por uma E testando junto com vocês Não testei nenhuma ainda Tá Então já vou testando E mostrando Bora que bora Então pros testes Já deixou o like Fio de ratazana Filhote de camundongo Fio de preá Deixa o like aí mano Dá uma fortalecida Parceiro Pikachu Tamo junto Pessoal Vou começar testando Aqui o Playstation 2 Tá Só pra ver como é que está O funcionamento dele Vou testar só um jogo só Só pra gente ver Se ele tá lendo bonitinho Se tá funcionando aí Nos conformes Beleza Vamos lá Ó Já ligou Já ligou Já ligou Já ligou Já tá na tela Ih caramba Deixa eu resetar aqui Coloquei o jogo aí Do Gran Turismo 3 Americanozinho Original Vamos ver se vai ler Boa galera Tá na tela Playstation 2 Console Mais épico aí De todos os tempos Que bom galera Funcionando liso Então Play 2 Sony Computer Entertainment America Presents Me lembrou Esse início aí Igualzinho Do Crash Bandicoot Tá aí galera Funcionando então Playstation 2 Não vou me Me alongar muito Tá Aqui no teste Do Play 2 Não Que eu quero testar Os cartuchos E os cartuchos Vai demorar um pouquinho Que são bastante cartuchos Mas vou testar rapidão Tá aí ó Playstation 2 Funcionando liso Arcade mode Tá bom Que bom Play 2 Tá funcionando aí Console bloqueado Só ler original Ó Colocar no hard Da hora galera Tá bom Aqui de teste Bora então Testar agora Os cartuchos E também Os Super Nintendos Ao mesmo tempo Bora que bora Pessoal Instalei aqui agora O Super Famicom Pra gente testar Os cartuchos De Super Famicom E também O aparelho Tá O Super Famicom São só 8 cartuchos Então é bem rapidinho Super Street Fighter 2 Vamos ver Se vai funcionar Todos lisos aí galera Deixa eu ver Nada Não deu nenhum sinal O cartucho Não deu sinal Aê galera Funcionou já O console funcionando Galera Nesse lote Tem alguns cartuchos Que eu vou ficar Pra minha coleção Tá Então é importante Falar pra vocês isso Porque eu vou Testando E vou separando Os cartuchos Que eu vou manter Na coleção Beleza E os outros cartuchos Lopezeiro Os outros Eu vou colocar À venda Lá no meu Instagram Arroba Drops Games Aqui ó Que são os cartuchos Que eu já tenho repetido Tá galera E os que eu não tenho repetido Eu vou manter Eu vou mostrando pra vocês Os que eu vou vender E os que vai ficar Na minha coleção Então vai assistindo Na moral aí Eu sempre vendo lá No meu Instagram Tá galera Sempre coloco coisas À venda Várias paradas Interessantes Quando eu pego repetido Assim Então Se você não me segue Siga lá Funcionou liso Então Super Street Fighter 2 Esse Eu já tenho Próximo jogo Esse daqui Vai pra minha coleção Esse daqui Eu não tenho Galera Rockman E Bass Esse daqui É um jogo Exclusivo do Japão Não lançou No ocidente Tá galera Então esse Mega Man Só ficou por lá Então é muito top Primeira vez Que eu Primeira vez Que eu tenho ele Na coleção Que eu adquiro Esse jogo Nunca tive Dá pra jogar Com Com o Bass Aqui É Rockman Forte Na real É Rockman Bass É forte Agora eu tô Bugado Olha o gráfico Galera Não parece Playstation 1 Não tem uma pegada Play 1 Galera Se você pegar O Mega Man 8 De Playstation 1 Você vai Observar Que Cara Se aproxima Bastante Esse gráfico Eu acho Que o nome Desse negão É forte Ou é Bass Galera Não sei dizer Comenta aí Muito louco Esse personagem Isso é louco Brabíssimo Galera Ó Top Galera Esse vai ficar Na minha coleção Tá Esse jogo Aqui Eu nunca Nem joguei Então agora Eu vou ter A oportunidade De jogar Direto Do console Próximo Jogo Aqui Snoopy Esse também Eu não tenho Galera Joginho Do Snoopy Deixa eu Pôr um pouco De limpa Contato Nele aqui Vamos ver Se vai funcionar Liso Álcool isopropílico Bora Snoopy Dá sinal Snoopy Snoopy Tá dando Nem sinal Galera Boa Deu sinal Será que funcionou Funcionou Esse eu também Não tenho Vou ver Se esse jogo Faz sentido Pra mim Se eu gostar Snoopy Concert Nunca joguei Também Não conheço Nunca vi americano Pode ser Que seja Um jogo Exclusivo Japonês Também Galera Que eu nunca Vi americano Não Snoopy Bom Depois eu conheço Ele Que tá demorando Demais Pra iniciar Tô apertando Não está indo Vamos pro próximo Bomberman 4 Esse aqui Eu já tenho Também O meu É japonês Também Original Bomberman 4 Ai Funcionou Funcionou De primeira Mano É nessas horas Que eu falo Coisa linda Coisa bela Galera Esse Bomberman É muito bom Acredite que Um dos melhores Bomberman De Super Nintendo Infelizmente Não lançou No ocidente Também Um jogo Que ficou No Japão Pro ocidente Muita gente Pirateava Foi bem Pirateado Esse Bomberman Aí galera Ó Muita gente Pirateou bem Esse jogo Vamos pro próximo Bomberman 4 Rockman 7 Esse aqui Eu já tenho Também na coleção O meu cartucho É americano Não tem porque Eu ter o japonês Também né Pessoal Olha aí galera Rockman 7 Brabíssimo E mano Primeiro Mega Man clássico Após a era Nintendinho Que a Capcom Lançou lá Do 1 Ao 6 No Nintendinho Esse jogo É top Esse jogo É top Galera Recomendo demais Ué Cadê o áudio Aê Tá na tela Funcionou então Esse aqui Eu já tenho Também Próximo jogo Eu já tenho Também A minha americana Só que Essa label Japonesa Tá me pegando De um jeito Olha que coisa Linda galera Mas cheia de graça Super Metroid Original Japa Qual que é a vantagem Do Super Metroid Japonesa Que ela tem a opção De legenda Pessoal Então você consegue Colocar pra legenda Em inglês Então é indiferente Tá salvando Tem um save ali Tudo Se você for em opções Você consegue mudar A legenda de japonês Pra português Se você vir aqui Textos Aí já tá em inglês Já O cara que tava jogando Já colocou em inglês Mas dá pra colocar Japonês Japonês Ou inglês É você que escolhe Rapazes Japonês ou inglês Super Metroid Já tenho também Mas um jogo Que eu já tenho Que é a Bomberman 3 Essa daqui Também não veio Pra cá Pro ocidente Pessoal Pro ocidente Bomberman Se eu não me engano Veio só a 1 e a 2 Infelizmente Os caras ramelaram E não lançaram aí Pra gente Né mano Ó Funcionou também Bomberman 2 O próximo jogo É um joguinho De chip especial Mano Vamos testar aqui O próximo Chip especial Japonesa também Galera Essa daqui É o Yoshi Island Japa Mano Chipzinho especial Essa eu já tenho Também mano Eu tenho a americana Dela E veio a japonesa Que é essa daí E tem a americana Também que veio Nesse lote Que eu vou mostrar Pra vocês Vocês vão curtir É lindo esse jogo Já zerei Sou apaixonado Mano Olha que imagem linda Ele é bem colorido Um gráfico Primoroso Um dos melhores gráficos Aí do Super Nintendo E tá salvando E tá salvando também Galera Alguém jogou Até o mundo 6 Aqui World 6 6 Pra combinar Com o inglês Haha Tropizeira da febre Da ratazana Inglês Da Deep Web Liso O áudio está sumindo Mano Sumiu de novo o áudio Ah não Tá aqui Achei que o áudio Tinha sumido Viria um helicóptero Esse jogo É brabo Tá Recomendo De olho fechado Aqui galera Bom demais Mano Yoshi Island Super Mario World 2 Né Basicamente Galera Tem Agora vamos para As piratas Tá Porém tem duas piratas Aqui que são Formatos Famicom Apesar delas Servirem também No Super Nintendo Americano Aproveitar que o Famicom Já está ligado Aqui eu vou testar No Famicom mesmo Tá Essa daqui é pirata Tá galera As piratas vão todas À venda Lá no meu Insta Mano Olha aí Time Toon Jogo Brabo Jogo Brabo Joguei muito A versão de Ness O próximo aqui É Branca de Neve Rapaziada Piratinha também Esse jogo da Branca de Neve Eu não estou lembrado não Cara Isso eu estou meio que por fora Não estou me recordando Que jogo é esse Eu acho que eu nunca joguei Mano Deixa eu ver aqui galera Branca de Neve Suas Aventuras Nunca joguei esse jogo Não hein mano Não conheço Esse jogo Olha Será que é uma hack Galera Alguém sabe dizer Mano Parece uma hack Não sei se é original Esse jogo Mano Não me lembro Não me recordo Desse jogo Não conheço Mas Aparentemente Um bom jogo Um jogo que dá para se divertir Dá para perder um tempo jogando Parece uma hack Rum É uma hack rum Isso aqui galera Alguém tem essa informação Comenta aí nos comentários Branca de Neve E os Sete Anões Tá galera Agora vamos para o Super Nintendo Americano Baby Testar ele E também todos os cartuchos Piratas E também o restante Que são os cartuchos Principais aí Que são os originais Americano Bora queira Bora Pessoal Super Nintendo Baby Super Nintendo Baby Já instalado E bora que bora Então testar aqui O Super Nintendo Baby Primeiro jogo Piratinha Animaniacs Faltam 15 jogos Piratas galera E aí já vamos Para as 23 originais Que é o ouro Que é a nata Ó Funcionou então Animaniacs Casper Famoso Casparcinho Galera Bora ver se vai funcionar The Primeira Pô Isso aqui tá duro Isso aqui tá duro Pra entrar As vezes o chip É mais grosso Galera Na hora de entrar O bagulho é louco Lá ele Vamos ver aqui E eu não tô nem zoando É verdade mesmo Chip grossão Mas funcionou A Natsumi Joguinhos da Natsumi Aí costumam ser caros Porque são jogos aí Que Teve baixa tiragem Baixas vendas E Sempre é caro Um jogo original Desse aqui mano Esse é o Casper Joguinho do Gasparzinho Não vou me aprofundar muito Mas é legal Quer dizer Depende Pode ser frustrante E ruim Pra uns Interessante Para outros Próximo joguinho Aqui galera Nada mais Nada menos Que Asterix Eu zerei o Asterix De Master System Se você nunca jogou Asterix De Master Recomendo Muito bom Esse de Super Nintendo Eu não cheguei a jogar Esse eu não cheguei a jogar não Pra ser bem sincero com vocês Asterix Obelix Esse é o do gordão E o magrinho Né mano Olha aí Tá na tela Asterix Deixa eu ver se eu Inicio ele aqui Só pra Pra me lembrar Aí Ah lembrei É eu não cheguei a jogar Isso aqui não Cheguei a conhecer Assim Pra brincar Já peguei algumas fitas Dessa aqui paralela Mas é um jogo Que eu preciso Dar uma oportunidade Aí Não cheguei a jogar ainda não Top Bora pro próximo então Próximo jogo aqui É o Mickey Se eu não me engano Mickey 3 Tá pessoal Piratinha Não tenho certeza Mas vamos ver aqui É o Mickey 3 Se eu não me engano Cara Esse Mickey aí Mickey Circus 3 Tá ligado Capcom fazendo nossa alegria Como sempre Trazendo bons jogos Será que é o 3? É The Magical Quest Acho que esse é o 3 Deixa eu iniciar aqui Pra ver se inicio Os jogos do Mickey São excelentes Cara Eu estou em dúvida agora Mas acho que é o 3 mesmo Ou não Ah não Não é não galera Esse daqui é o É o The Magical Quest Esse é o primeiro Mickey Sei lá mano Estou confuso galera Não sei mano Confesso pra vocês Que é The Magical Quest Sei lá mano É Mickey Não sei lá Minha cabeça bugou agora Próximo jogo aqui Timão e Pumba Taiman e Pumbis Esse aqui Tá com chip grosso também Vamos ver Será que vai de primeira Será que vai de primeira Ae galera Timão e Pumba Tá na tela Olha aí Todo mundo jogou isso aqui Timão e Pumba É o seguinte Ele É um jogo que Foi muito pirateado Esses jogos que foram Muito pirateados São jogos aí Que a grande massa Jogou né No Super Nintendo Porque Jogos do Super Nintendo Eram caros É caro até hoje Então a pirataria Era o melhor caminho né Sempre foi Infelizmente Pra Pra nós brasileiros A pirataria Sempre foi uma excelente Saída né galera Desde as antigas Desde lá do Super Nintendo Desde o Atari né mano A pirataria Sempre foi o caminho Para os gamers BR né mano E hoje em dia Não tá muito diferente não né pessoal O pessoal continua pirateando aí Desbloqueando os consoles E Tacando fogo Pork Pigs Esse daqui galera Funcionou Próximo aqui é o The Flistons Bora ver o The Flistons Esse The Flistons Eu não tenho Na minha coleção original Funcionou de primeira Próximo jogo É um jogão hein Yabadabadu mano Turtles in Time Olha aí Vamos ver se Turtles in Time Vai funcionar Turtles in Time É bom hein mano Jogão aí de Briga de rua né Estilo Birenap Tá dando nem sinal hein galera Ixi Só porque é um jogão Não vai funcionar galera Será por Será o Beneriro Vamos lá Vai funcionar não hein As vezes não funciona Nesse Nintendinho aqui Mas se eu colocar num Super Nintendo Em outro Acaba funcionando Tem que ver se ele tá com chip Autenticador aqui da Nintendo Deixa eu ver Tem umas piratas que não tem Ó esse não tem Tá vendo ó Só vai funcionar em Super Nintendo Desbloqueado então Teoricamente Colocar aqui do lado Turtles in Time Próximo Jetson Quem jogou Jetson Esse jogo é legal mano Já joguei já Já joguei já Não cheguei Zerar ele Mas joguei É o Jetson Jogo lindo Jogo belo Ó o Jetson é dos mesmos criadores De De Simpsons galera Comenta aí Quem tem esse desenrolo Quem tem esse entendimento aí Joguinho aí Que Esse desenho Jetsons Tem a ver com Com Ó você vai sugando As paradas Dá pra sugar os inimigos também Isso aqui você consegue Sugar e arremessar Nos inimigos Ó E aí Esse bagulho de sugar Gruda na parede também Ó Você conseguiu avançar as telas Deixa eu matar o cachorro daqui Ah Vambora Então vamos matar o cachorro aqui Vai Vem aqui doguinho Ai cara Ele que me matou É da hora esse Jetson Rapaziada Recomendo Próximo aqui É o Mortal Kombat 3 Tá pessoal Jogo lindo Jogo belo Jogo lindo Jogo lindo Faltam só Cinco fitas aqui galera Pra gente ir pras originais agora Vamos lá Deixa eu ver Ó Mortal Kombat 3 Gosto muito de Mortal Kombat 3 Mano Jogo bom também Você é louco Isso aqui é coisa linda Cara É aquele tipo de jogo Que Que marcou uma geração Esse aqui é o 2 Que porra de Mortal Kombat É esse aqui mano Oxe Isso aqui é uma hack não Isso aqui eu acho que é uma hack galera Não conheço não mano É o 2 misturado com Sei lá cara Porque isso aí é o início do 2 mano É uma mistura de 2 com 3 O Shao Kahn Sei lá mano Comenta aí embaixo se alguém instale e tá por dentro disso aqui Doideira mano Doideira mano Laboguei tudo agora rapaziada Tá aí Mortal Kombat Ali botar 3 Mas isso aqui é uma hack mano Próximo jogo aqui é a Bela e a Fera Bora ver se a Bela e a Fera aqui vai Constar De nada galera Bela e a Fera mano Deu nem sinal a Bela e a Fera galera Aqui acabou Não vou insistir muito não mano Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Deve ser outro Deve ser que nem Deixa eu separar ela aí A Tertus in Time Bora pro próximo aqui então Tasmania Diabo da Tasmânia aí galera Diabo da Tasmânia Parece que foi de primeiro hein Nada Pensei que tinha funcionado de primeiro Diabo da Tasmânia pô Aí agora foi galera Funcionou Bora pro próximo aqui então Que é o Feevel Gois West Gois West Diabo da Tasmânia funcionou Esse é o rato ligeirinho galera Comenta aí mano Eu não tenho certeza Esse aí não é o ligeirinho não né mano Esse Five Gois West Desde o outro vídeo que eu tô com essa dúvida mano Nesse jogo aí velho Esse rato é o ligeirinho velho Five Gois West É o ligeirinho né Ligeirinho não mano Eu joguei muito esse jogo quando era criança hein mano Na infância eu joguei ele no Super Nintendo Provavelmente eu tinha esse cartucho aqui pirata velho Esse joguinho é legal mano Na moral mesmo Eu perdi um tempinho jogando ele Olha que legalzinho Não esse aqui não é o ligeirinho não mano Mas é de um desenho também esse rato não é Eu não tô me recordando velho Esse eu joguei na infância Esse é divertidinho galera Recomendo Também não tem o original na coleção Da hora mano Próximo jogo O Scooby-Roo Bora ver o Scooby-Roo Vamos ver se o Scooby-Roo vai funcionar De primeira mano Scooby-Roo brabo Esse aí eu tenho na coleção Scooby-Roo brabo galera Top Nunca peguei pra jogar esse jogo mano Eu tenho ele mas nunca joguei Preciso pegar esse jogo pra jogar Olha aí Os amigos do Scooby Cara bem bonito né Um gráfico legal Funcionou Scooby-Doo E o último piratinha Joey Mac 3 Bora ver se o Joey Mac vai funcionar liso E agora galera Pós Joey Mac Partiu Cartuchos originais mano Olha só 23 cartuchos originais aí pra gente testar E ver se estão todos funcionando Estou bem ansioso aqui pra mostrar pra vocês esses cartuchos originais E também mostrar e falar pra vocês os que eu vou vender E os que vão ficar na minha coleção Tá na tela aí O Joey Mac 3 Esse Joey Mac 3 Se eu não me engano lançou só no Japão né mano Não tem americano esse jogo aí não Americana é só o Joey Mac 1 e 2 E o Joey Mac Eu não sei cara Se esse Joey Mac aqui é o 2 mano E o Congo's Capper Olha o Congo's Capper aqui em cima Que legal Quem já tinha percebido o Congo's Capper nessa caverna aqui ó Esse jogo é brabo também Gosto muito É da mesma empresa né Que é a Data East Bora pras originais agora rapaziada Começando já com tapa na cara Don Olha que cartucho lindo original mano Essa eu já tenho Essa vai pra ver Donkey Kong Country One Nossa que cartucho lindo cara Já funcionou né mano Opa Entrou na tela e bugou Vamos ver de novo Que cartucho lindo cara Você é louco Aí é o supra sumo da lindeza galera Deixa eu ver se tá salvando Aproveitar pra ver aqui se tá salvando Opa Salvando ó Temos um save aqui de 2 horas e 33 minutos Com os 58% do jogo Completo galera Champan Champan Qua 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 Qu 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 Se você Se você Tiver Triste Mano Você pega um joguinho desse aqui Você não precisa nem jogar Só pra você assistir alguém jogando Você já relaxa a mente É Esse daqui é É a forma de você Recuperar a sanidade mental Mano Quem viveu essa época aqui Mas esse efeito Esse efeito só serve pra quem jogou na época Aí quando você joga hoje Dá uma sensação boa do caramba Mano Não sei vocês Mas vamos lá Essa eu já tenho o DK1 Então essa Vou tacar fogo tá galera A próxima aqui é a DK2 Também já tenho Tá Essas agora são todas originais Tá pessoal Só pra lembrar mesmo Tá na tela aí DK2 Outro jogo fantástico aí Com trilhas sonoras Surreais Bora ver se tá salvando também Tan Champan Essa aqui tá sem save né Mas pra saber se tá salvando Vai ter que jogar um pouco Mas tá aí DK2 Funcionou Próximo joguinho Super Mario All Stars Essa aqui eu já tenho também Essas comuns assim Meio que eu já tenho todas mano Mario All Stars Foi um jogo aí Que eu peguei emprestado De um amigo de escola Quando eu era criança Pra jogar mano Olha aí Tá salvando galera Tem um save ali Não Erase não caralho Não apaga o save do amigo não Ai caralho Entrei sem querer Mas enfim Tá funcionando E salvando também Super Mario Bros 3 É Super Mario Bros All Stars Na real né Próximo jogo aqui galera Rei Leão Essa aqui eu já tenho Também tá Vamos lá A maioria aqui Eu já tenho Galera Esse jogo é bom também Cara Esse aqui Esse aqui eu joguei Quando era criança Putz Esse aqui Lembrei dos meus amigos De infância Que eu ia na casa deles Jogar mano Que saudade Que saudade que deu agora Bons tempos Eu não tinha videogame Pra jogar Eu jogava na casa dos amigos Esse Esse Rei Leão Putz Que nostalgia Isso aqui é nostalgia Isso aqui é nostalgia É tipo um sentimento de tristeza né Cara Não sei se vocês concordam Vai não é um sentimento meio triste Nostalgia Sei lá Bate tipo uma tristeza né Quando você sente uma nostalgia Porque é um tempo Que não volta mais né Por mais que você jogue o jogo Acredito que o tempo Com que você jogava Também tem a sua importância E é isso Que nos causa Essa sensação de nostalgia Ó Já cheguei na hiena aqui Eu esqueci como é que mata Ah Tem que esperar ela cansar E pular em cima Lembrei Aqui já era Morri Bora pro próximo O próximo eu já tenho? Não Essa daqui vai pra minha coleção Essa daqui eu não tenho Mystic Quest Final Fantasy Bora ver se vai funcionar de primeira Essa vai pra coleção galera Mystic Quest Final Fantasy Mystic Quest Bom demais hein Olha só Ah porra mano Isso aqui são saves Olha aí galera Level 7 Level 7 Tem 3 saves aqui É isso mano E é o cloud também Cloudzão Esse Final Fantasy Eu não cheguei a jogar não Mas tá salvando hein mano Legal Ó Já entramos numa batalha aqui Battle Ataque 181 de dano Ih já matei Bom hein galera Mystic Quest Vou pegar pra jogar com certeza Essa vai pra coleção Tá Mais um jogo Esse daqui eu já tenho Esse aqui é o The Great Circus Tá porra Até consigo Esse aqui eu já tenho Zerei Final de semana passado Esse jogo aí galera Jogo excelente Jogo excelente Eu zerei com a Minnie Dá pra jogar com a Minnie Dá pra jogar com o Mickey Tá Jogo brabíssimo Zerei ele no sábado passado Mano Semana passada Jogo bom hein Dá pra jogar com o Mickey E com a Minnie Esse aqui Eu zerei com a Minnie Muito legalzinho mano Um joguinho bom aí Pra você jogar Pra você zerar rápido Aí com uma horinha Você zera Uma hora e meia Joguinho bom mano Recomendo aí Quem nunca jogou Jogue Jogue no emulador Joga em algum lugar aí Esse Mickey é brabo mano Esse eu já tenho também Próximo jogo The Secret of Mayna Esse eu não tenho galera Também nunca tive esse Squaresoft Veio bastante jogos aqui De RPG mano Provavelmente um antigo dono Desses jogos galera Ele era Um grande amante aí De jogos de RPG mano Que veio Veio se eu não me engano Aqui 4 ou 5 cartuchos de RPG E o Secret of Mayna Tá na tela galera Esse jogo Eu nunca joguei cara De verdade mano Esse daqui é um dos jogos aí Que eu Joguei um pouquinho Lembro de não ter curtido tanto Mas vou dar mais uma oportunidade Pra ele Super Mario World O World é foda né mano Super Mario World Classicão aí galera Tá na tela Funcionou de primeira Esse obviamente já tem Tá salvando também Olha que legal 28 vidas ali ó Esse jogo aqui é clássico mano Puta que pariu Sacanagem O cara que criou Super Mario World Merege um beijo na testa Só de sacanagem Que jogo bom Beleza Super Mario World Funcionou Próximo game Doom Esse aqui eu já tenho Também tá pessoal Caralho Esse jogo Tá com a carcaça Trocada rapaziada Essa carcaça Não é original Ela tá mais grossa Tanto que Tem até uma certa Dificuldade ali Pra entrar Mas vamos ver Se vai funcionar Funcionou E é original né Que esse jogo aí É impirateável Vamos dizer assim Não sei hoje em dia né Que é a tecnologia De hoje em dia Mas até então É um jogo que não dá Pra piratear Porque ele tem chip especial Esse daí rapaziada Mas provavelmente Hoje em dia Essas empresas que Fazem jogos piratas Aí já Devem ter essa Essa destreza Ou não também Porque eu nunca vi Esse jogo pirata É um jogo aí Que você só acha original Bom demais galera Bom demais Classicão Lançou até Pra calculadora Vamos tirar aqui Bora pro próximo game Yoshi Island E essa aqui Eu já tenho também Olha como que os cartuchos Tá lindo mano Yoshi Island Essa aqui eu já tenho Na coleção Vamos ligar Daqui a pouco Vai vir uma sequência Ali de cartuchos Que eu não tenho Vocês vão até Se arrepiar Os títulos Excelentes Nossa Eu lembrei De meia quarta Agora Funcionou Yoshi Island Tá salvando Tá salvando também Bateria boa Próximo jogo Esse aqui Eu também não tenho Rabbit Rampage Jogo do Pernalonga Mano Esse eu não tenho Galera Esse vai pra My Collection Minha coleção De Ó Tá na tela Joguinho da Sunsoft É um joguinho legal Cara Se você pegar pra aprender a jogar Você se diverte com ele Bugs Bunny In Bug Bunny Rapture Rampage É legal que tem essa interação Aí com o pincel Ele pinta Como eu pinto Ele pinta A cidade Pinta a fase E tal Não sei o que Bem legal aí Rapture Rampage Próximo jogo Eu já tenho também Jungle Strike Tá galera Esse jogo é interessante Mano Tem que ter um pouco De paciência Pra jogar ele Porque é um jogo Meio cadenciado Mano Se não tiver paciência Você vai perder a linha Vai querer desligar o videogame Ou trocar de jogo É um jogo bom também Funcionou da Electronic Arts Ou seja EA EA Sport China Games Tá na tela Jungle Strike Galera Ó Vamos ver a tela inicial dele Olha aí Olha aí Olha aí Bravo Jogo de helicóptero Muito bom Próximo jogo Esse aqui eu também não tenho Vai pra minha coleção O Arius Woods Esse jogo aqui Se eu não me engano Ele é de puzzle Nunca tive esse cartucho Olha aí O Arius Woods É puzzle Mano Aí galera Muito legal Mano Divertido Esses jogos assim Faziam sucesso Miserável no Japão Eu não sei jogar essa porra não Mas eu gosto desse tipo de jogo aqui Aqui eu já me sentei na aurora aqui Vamos desligar Próximo jogo The Final The Fantasy 3 Esse aqui eu também não tenho Na real Esse Final Fantasy aqui É o 6 Tá galera Pro ocidente Ele veio como 3 Uma enroleira doida Que fizeram Não sei porque Cometeram essa loucura Mas esse jogo Eu sou apaixonado Tá The Final Fantasy 3 Ou 6 Para os mais íntimos Bom demais galera Olha só aqui Obra-prima Obra de arte Demora muito essa inicialização Então já vou cortar Próximo jogo Final Fantasy 2 Olha só esse menu galera Olha esse menu Ó Clássico hein Então galera Aquele Mickey Pirata lá Eu acho que ele é esse Mickey aqui Aquele pirata que eu fiquei em dúvida Se era o 3 Eu já tenho na minha coleção Tá Esse Mickey aqui Ah não falei Mas essas duas aqui Eu não tenho na minha coleção Agora eu tenho Não tinha Essas vão ficar comigo Demagical Quest Esse Aí galera Aquele jogo lá Que eu fiquei em dúvida Do Mickey lá É esse daqui É esse Mickey aí Demagical Quest Ela tá perdida Aí ó É ela mesmo Então é isso Demagical Quest Lá galera Essa eu já tenho Tá Demagical Quest Eu já tenho Próximo jogo São dois jogos aqui Iguais Que é o Zelda As duas Eu já tenho o Zelda Na coleção Mas veio essas duas Mais aqui Originais Ó Vou testar aqui rapidinho Pra ver se as duas Estão funcionando Vamos ver se tem save nelas Fiquei curioso agora Pra saber No final aqui Vou mostrar pra vocês Todas as fitas Que eu fiquei Tá Acho que foi umas 10 Essa não tem save Vamos pra próxima Vamos ver se essa aqui tem save Mais uma Zelda As duas são originais Zeldinha Brabo Jogo brabo Já zerei também Nossa Agora vai vir uma nata Galera Olha isso Sunset Riders Olha a qualidade do cartucho Zerado galera Essa aqui eu também Não tinha na coleção Essa tem GGG Mas não jogaram Só entraram Que só tem 3 frações Galera não joga muito O pessoal tá moscando Sunset Riders Original Essa aqui eu não tinha Na coleção também Agora eu tenho Puta de um jogão Puta de um jogão NETUS Ó Não parece que fala NETUS Esse é brabo hein galera Esse aqui você tem que ser o desenrolo Pra zerar hein Brabo Vamos pro próximo Super Mario RPG LEDs of the Seven Stars Essa também não tinha Agora eu tenho Originalzinha Linda Zeradinha Vai pra coleção Do Dropzira Square Square sempre aí Com os melhores RPGs Não tem como Uma empresa fantástica Tem save também Level 7 Bruno Midas River Mario Bateria boa galera Que bom Essa vai pra collection Mais um jogo brabo São dois iguais Aqui também galera Que é o Swat Cats Esse também Eu não tinha Uma delas Vou ficar Swat Cats Joguinho brabo Vamos ver aí Ó Funcionou hein Joguinho maneiro também galera Tá na tela Swat Cats O vídeo já está grande Já Deixa eu finalizar aqui logo Vamos testar outra Swat Cats Só pra ver se está funcionando Também E as duas Os dois últimos cartuchos Galera As duas últimas fitas Aqui ó Super Mario World E Super Mario World Pirata Deixa eu testar elas Aqui rapidinho Essa daqui é uma Hack Room Essa daqui não é Original É uma Hack Provavelmente foi feita Em cima de um chip Original Olha aí É uma Hack do Mario Não conheço Nunca ouvi falar Não sei que jogo é esse Champanã no cu Champanã no cu Champanã no cu Eu não vou dar uma olhada agora não Depois eu vejo como é que é E a última aqui Super Mario World Que não vai nem entrar no console Entrou Ela está com a traseira Quebrada galera Então por isso que deu Certa dificuldade ali Pra entrar Vou ter que limpar ela Deixa eu ver Bora fia do rato Todas funcionaram Só você que não vai funcionar Ah mas você vai Quer apostar que você vai funcionar Fazer um veneno nela aqui agora Ó Ó Ó Pá Caralho Vai funcionar não É rapaziada Não funcionou essa Mario Vou limpar ela direito depois Provavelmente vai funcionar Bora para as considerações Finais aqui agora Pessoal então esse foi o vídeo Muito obrigado a todos Que acompanharam até o final Lembrando Todas essas piratas aqui Eu vou vender E todas essas aqui Originais Também Tá Exceto Essas daqui ó Que foram os cartuchos aí Que eu fiquei pra mim Beleza Essas dez fitas aqui ó Essas duas japas E essas aqui americanas Que eu não tinha na coleção Fechou galera Deixa o likezão pra fortalecer Tamo junto Drops Games Bora tacar fogo em tudo Ave Maria